No entra bar, mete boca, no santa gaita zeta Agora, para o gaita, o gaita é arombês Fina da bilhope, na nota Fé minha comática, que tu sai na companheira E os filhos é pro naná Faixa o gaita da bilhope, vem lá de Holanda Que ele é que é de pico, não Tem um jeito que pra um pra um pra um ganhára Chegam pra trás Tem um jeito que pra um pra um pra um ganhára Chegam pra trás Já fica cheio, tu não é cogoce, é bocante o canhão Já fica cheio, tu não é cogoce, é bocante o canhão Se pra um cúme, paga a casa, deixa um cúme dentro de minha casa Se pra um cúme, paga a casa, deixa um cúme dentro de minha Ele é Cúme a mulher, vem tu nos casa Ele é Cúme a menina, vem tu nos casa Ele é Cúme a família, vem tu na casa Ele é Cúme a irmã, vem tu nos casa Ele é Me conhece, vem tu nos casa Cúme a família, vem tu nos casa Pagre as cúme dentro de minha casa Naquele tempo que eu chego, menina, boira de massa Menina, boira de massa Tudo adianta estar por trás Menina, boira de massa Pego assim, eu fico aqui pra trás Desgane, minha amor, nunca fui O aeróbio é assim, mas é a ponte da grave Me diga se você gosta Um louco para trás Um louco para trás Tive a pesca de zuca Pego assim, mas é a ponte da grave Tive a pesca de zuca Tive a pesca Tive a pesca Tive a pesca Talki um louco Outro Esse é o Salmo o o o Santo Ananota Cafaya, Cafaya E dejeb nam bam dabo mante piê Bukata paga mante pi soca sedã Ido tarwe Woyildu Rwelo comoz Morrer o mês, que com panela, morrer o mês E que não vaca, morrer o mês Que eu manjo a nariz, morrer o mês Serinha e mina, morrer o mês Foi tudo roelho, morrer o mês Menina, bela e longe, a mulher, 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 a mulher Morrer o mês Uma boi bonita, menina, morrer o mês Com o dinheiro, sim, morrer o mês Com o carro novo, menina, morrer o mês Uma joia na praia, menina, morrer o mês Uma joia na praia, menina, morrer o mês Iago Santo, morrer o mês Iago Pira, morrer o mês Iago Ayago, morrer o mês Iago Messi, morrer o mês